A partir de agora está no ar, Jornal Dia a Dia, na Atibaia TV, empresa filiada a SPTV, transmissão para todo o Brasil, pela Sol TV, canal 56, em parceria com o Jornal G8, Jornal Mais Bragança, Portal Piracaia na Rede, BJP TV, Atibaia TV, há 10 anos, fazendo tudo por você. Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias, te deixando muito bem informado. Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto, e agora você confere os destaques desta edição. Visando o enfrentamento à estiagem, governo de São Paulo lança a campanha publicitária com foco no uso racional da água. Homem é preso após quebrar dente de mulher com socos em Bragança Paulista. Homem é condenado a 44 anos de prisão por feminicídio e homicídio em Atibaia. Tudo isso e muito mais, agora no Dia a Dia. O governo do Estado de São Paulo lançou, esta semana, uma campanha publicitária e institucional que destaca a importância do consumo consciente e do uso racional da água potável entre a população paulista. Com a mensagem Economize Água Gota por Gota, Todos por Todos, a ação leva os consumidores a uma reflexão sobre o desperdício e o impacto que representa uma goteira de água pingando. O objetivo da campanha é estimular as pessoas sobre o uso consciente da água por meio de pequenas mudanças no dia a dia das pessoas, gerando grande impacto para a sociedade, além de sensibilizar sobre o impacto causado pelo desperdício, uma iniciativa para o enfrentamento à estiagem. Lançado por meio de decreto, o plano estimula o consumo consciente de água, oferece apoio aos municípios atingidos pela estiagem e reúne as políticas e programas estaduais de resiliência climática mantidas pela atual gestão, entre outras iniciativas. E agora uma boa notícia, a taxa de desemprego do último trimestre, encerrado agora no mês de junho, caiu para 6,9%. Esse é o menor índice do trimestre desde 2014. No trimestre anterior, fechado em março, a taxa de desemprego estava em 7,9%. Já no segundo trimestre de 2023, o índice era de 8%. A marca atingida em junho é menos da metade do pico da série histórica do IBGE, em março de 2021, quando a taxa alcançou 14,9%. O resultado mais baixo já registrado é de 6,3% em dezembro de 2013. No trimestre encerrado em junho, o número de pessoas que procuravam trabalho ficou em 7,5 milhões, o menor desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015. Isso representa uma queda de 12,5% no trimestre. A pesquisadora explicou que o comportamento do nível de emprego é reflexo de melhora do quadro geral das atividades econômicas e do crescimento da renda e da população. Segundo ela, empresas e instituições vivenciam esse aquecimento econômico e fazem com que mais trabalho seja demandado para a produção de bens e serviços. Com mais gente ocupada e aumento do rendimento médio, o Brasil teve no segundo trimestre de 2024 recorde de massa de rendimentos, que chegou a 322 bilhões de reais. Esse é o total de dinheiro que os trabalhadores recebem para movimentar a economia com consumo e poupança. E aí E aí E aí E aí E aí Para esta quarta-feira, o clima promete esquentar. Para amanhã, as máximas chegam aos 31 graus em Atibaia, Bragança e Piracaia e aos 32 em Perdões. As mínimas sobem e ficam nos 15 graus em Bragança Paulista, 16 em Atibaia e Piracaia e aos 18 em Bom Jesus. Amanhã não tem previsão de chuva para nenhuma das cidades da região. O sistema cantareira continua caindo, registrando nesta terça-feira 61,2% da sua capacidade total. Vamos agora às notícias policiais. O Ministério Público pediu e o Poder Judiciário decretou uma sentença de 44 anos para um homem que matou sua ex-companheira no mês de maio de 2023, aqui em Atibaia. Após denúncia da promotora de justiça, doutora Fabiana Gomes, a segunda vara criminal de Atibaia condenou a 44 anos de prisão em regime fechado um homem que, em maio de 2023, matou a ex-companheira e o então companheiro dela. A sentença do dia 25 de julho reconheceu a prática de feminicídio e homicídio com as qualificadoras de motivos torpe e a impossibilidade de defesa das vítimas. O crime aconteceu no dia 28 de maio de 2023, uma tarde de domingo, na cidade de Atibaia. Insinuado porque a ex-namorada de 24 anos estava se relacionando com outra pessoa, o homem a segue e descobre onde ela morava. Ele então entra em um bar, se embriaga e invade a casa da vítima, que estava com o seu atual companheiro no bairro Chácaras Fernão Dias. Após pular o muro, encontra a sua ex-namorada na cozinha e a golpeia com facadas no tórax. Segue até o quarto onde estava o companheiro dela, deitado, e também o ataca com facadas. O casal não resistiu aos ferimentos e morreu no interior da residência. O criminoso jogou a faca em um terreno baldio na mesma rua e fugiu para São Paulo. No dia seguinte, na capital paulista, ele vai até a delegacia de polícia e confessa a autoria do crime. Na mesma noite, diante do relato dele, a polícia civil de Atibaia se locomoveu até a residência da ex-namorada e encontrou as vítimas com diversas perfurações. A faca usada no crime também foi localizada. Ele foi preso e encaminhado à cadeia pública de Piracaia. E um homem de 42 anos foi preso pela polícia militar no final da noite do último sábado, após o mesmo agredir e quebrar o dente da sua companheira com socos. O caso da violência doméstica aconteceu no bairro Julieta Cristina, em Bragança Paulista. Quando os policiais militares chegaram ao local, viram um casal na porta da casa. A vítima estava com lesões em seu rosto, principalmente no olho esquerdo, com grande inchaço. Quando os registros policiais, a boca dela estava sangrando e um dente estava quebrado. A mulher relatou à polícia que estava com um companheiro em um forró nas proximidades. Quando chegaram em casa, eles se desentenderam porque o agressor gostaria de ir para um outro forró. Foi então que o agressor a trancou no quarto e passou a xingá-la e a agredi-la. A mulher disse para a polícia que caiu no chão e foi então que ele começou a lhe desferir vários socos em seu rosto e chutes em seu corpo, continuando a ofendê-la. A mãe da vítima, que estava na casa, ouviu a confusão e, para defender a filha, gritou que havia chamado a polícia e levaria as crianças para sua casa. Foi neste momento que o agressor parou com as agressões e foi em direção à rua. A polícia militar, no entanto, já estava na porta da residência e prendeu o acusado. Mesmo diante dos policiais, o acusado não parou as ameaças, falando que quando sair da cadeia, a vítima irá se ver com ele. Diante dos fatos, os policiais militares levaram o agressor para o plantão central da Polícia Civil, onde ele foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa, ameaça e injúria, violência doméstica e apresentado em audiência de custódia. E contrariando o atlas da violência, que considerou Bragança Paulista a sexta cidade mais segura de todo o estado de São Paulo, pelo menos para as mulheres, esse dado não é real. Ao menos seis casos de violência doméstica foram denunciados à polícia entre sexta-feira e domingo em Bragança Paulista. De acordo, então, com os dados da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, que foi realizado em fevereiro de 2024, pelo menos 48% das brasileiras relataram ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar nos últimos 12 meses. Essa realidade inclui formas variadas de abuso, como físico, psicológico e sexual, assim como os casos noticiados tão frequentemente em Bragança Paulista. Na última sexta-feira à noite, a Guarda Civil Municipal atendeu uma ocorrência no residencial Ipicajá Guari. Um homem de 38 anos arrombou a porta do apartamento de sua ex-companheira e, segundo o boletim de ocorrência, eles estavam separados desde outubro do ano passado. Na invasão, ele a manteve trancada no imóvel, impedindo-a de fazer contato com o exterior e obrigando-a a manter relações sexuais. Ele foi autuado por descumprimento de medida protetiva, estupro, sequestro e cárcere privado e apresentado em audiência de custódia. Na noite do dia seguinte, sábado dia 3, os policiais atenderam uma denúncia de violência doméstica no bairro Julieta Cristina, onde um homem de 42 anos agrediu violentamente sua companheira após uma discussão, causando lesões graves em seu rosto. Ele foi preso por lesão corporal dolosa, ameaça e injúria. Ainda no sábado pela manhã, outro caso se desenrolou no Jardim Fraternidade, onde um homem de 41 anos invadiu a residência de sua esposa e, segundo o boletim de ocorrência, ele quebrou os objetos no imóvel e ameaçou incendiar a casa. Apesar da medida protetiva, ele estava autorizado a ficar na residência, mas foi detido em flagrante por violência psicológica. Outro caso aconteceu no domingo à tarde, onde a Guarda Civil Municipal foi chamada para comparecer no Poço de Monta para intervir em uma briga de casal. Um homem de 41 anos tentou fugir após agredir a sua ex-esposa durante uma festa, ameaçando sumir com o filho do casal. Detido e levado ao plantão central da Polícia Civil, ele foi autuado por lesão corporal dolosa e descumprimento da medida protetiva. Ainda no domingo, os policiais militares foram acionados no Jardim Iguatemi, onde um homem foi agredido pelo enteado ao defender a mãe. Segundo o boletim, ela estava sendo ameaçada de morte pelo padrasto de 43 anos. O homem também foi preso em flagrante por ameaça e injúria e uma faca foi encontrada em sua posse. Somente uma correção sobre os dados que informamos há pouco, o Bragança Paulista, de acordo com o Atlas Nacional da Violência, ficou classificada na sétima posição em todo o Brasil, e não em sexta posição no estado de São Paulo, como informamos anteriormente. Pedimos desculpas pelo erro da informação. Porém, esse dado, que foi muito divulgado por todas as redes sociais, ele mostra o Atlas com relação a homicídios por 100 mil habitantes em cada município. Então, esse dado não é referente à violência contra a mulher. Porém, uma cidade que se coloca com tanta segurança, no quesito contra a mulher, está com muita preocupação, pois os dados, os dados não, os casos, são frequentes aqui na nossa cidade vizinha. O Jornal Dia a Dia fica por aqui. Agradecemos sua companhia, sua audiência. Lembrando que amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta trazendo as principais notícias, te mantendo muito bem informado. Se você quiser mais informações do que acontece, basta acessar o nosso portal www.atibaitv.com.br Temos também nosso aplicativo para celular. Tenham todos um excelente descanso, uma boa noite de sono. Se Deus quiser, amanhã nos vemos novamente por aqui. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho